Deixa eu mostrar pra você agora uma esteticista atacada dentro da própria casa por um criminoso. Ela foi baleada e perdeu a visão. Só não morreu porque a arma do bandido falhou três vezes. Era pra ela ter levado quatro tiros. A arma começou a falhar. Essa é a moça que perdeu a visão? Vamos entender o que aconteceu, por que atiraram nela. Vamos lá. A esteticista foi vítima de um suposto assalto em Tramandaí, no litoral norte do estado. O coração dela está sendo muito satisfatório, está cada vez melhor, está lúcida, responde tudo, conversa. Um homem entrou na residência e primeiro encontrou com a filha dela e então perguntou várias vezes onde está a dona do salão. A polícia civil investiga o caso e ainda não sabe se foi um roubo frustrado, porque o homem fugiu com dois celulares, deixando pra trás objetos de maior valor. De acordo com testemunhas, Návia poderia ter levado mais de um tiro. Isso porque a arma do criminoso falhou três vezes. Este familiar, que prefere manter a identidade em sigilo, contou que os parentes e amigos da vítima estão sem entender este crime. A gente procura achar uma explicação do porquê que ele perguntava à dona de salão, por que do dinheiro, por que dele disparar e talvez ter levado só o celular.